Voltamos ao Palácio Presidencial, onde neste momento os dois presidentes estão preparados para responder à imprensa sobre as questões que têm a ver com as relações entre a Angola e a Cuba. Vamos ouvir o presidente João Lourenço. De Cuba, que se desloca a Angola à frente de uma importante delegação para cumprir com uma visita de Estado que aguardávamos há algum tempo, como forma de reciprocidade pela visita de Estado que eu efetuei a Cuba em 2019. Falar das relações entre os nossos dois países, Angola e Cuba, é falar da relação de irmandade entre dois povos que se querem muito e que, em momentos de dificuldade, em que cada um possa se encontrar, o outro surge a prestar socorro. Portanto, como sabemos, no período de transição do poder colonial para a Angola independente, a Angola sofreu uma séria ameaça que soubemos enfrentá-la, não sozinhos, mas com a ajuda desinteressada, preciso que se sublinhe isso, dos nossos irmãos cubanos, que enviaram para a nossa terra um contingente militar que foi crescendo à medida das necessidades e, desta forma, fomos capazes de derrotar as duas invasões de que Angola foi vítima. Uma, pelo norte, que chegou às portas de Luanda e que foi interrompida em Tifangondo. Bom, e uma segunda invasão, que foi esta mais duradoura e que ocupou, chegou de ocupar uma parte do nosso território, do sul do nosso território, portanto, estou a me referir à invasão do exército do regime do apartheid da África do Sul. Juntos, lado a lado, vencemos essas duas grandes ameaças. Vencemos, garantindo assim, a independência da Angola, a manutenção da nossa soberania e da nossa integridade territorial. Mas, a solidariedade do Cuba não foi apenas para com o povo angolano, porque a vitória alcançada em Angola, sobretudo a partir da histórica batalha do Cuito Conaval, abriu portas para que os nossos irmãos namibianos também pudessem proclamar a sua independência. Abriu portas para que os nossos irmãos da África do Sul pudessem, finalmente, constituir o primeiro governo democrático do país, da maioria negra, libertando-se assim, em definitivo, do regime do apartheid que ameaçava não apenas a sobrevivência dos sul-africanos, mas, de uma forma geral, a sobrevivência de todos os povos, pelo menos os da África Austral, para não dizer mesmo de todo o continente africano. Mas, a mão amiga do Cuba não ficou apenas na defesa do nosso território, tanto defesa de armas na mão. A mão amiga do Cuba estendeu-se à economia, estendeu-se à formação de quadros, sobretudo, a construção civil, a reconstrução do país, tanto início da fase da reconstrução, que estava o país destruído pela guerra, a ciência, ao desporto, enfim, a todos os outros domínios da vida nacional. Muitos dos filhos de Angola formaram-se em Cuba e hoje ocupam importantes lugares na vida do nosso país, desempenham funções de destaque, são verdadeiros líderes, trazem a disciplina conhecida dos nossos irmãos cubanos, que são muito rigorosos, muito disciplinados. Os angolanos estudaram em Cuba, trouxeram este lado positivo dos cubanos e Angola só tem a ganhar com isso, uma vez que eles transmitem também esta característica aos demais angolanos, com quem convivem, com quem trabalham no dia a dia. O nível da cooperação econômica entre Angola e Cuba está abaixo do que nos é exigido pelos nossos povos. E o objetivo destas visitas oficiais e visitas de Estado, quer nossas a Cuba, quer das entidades cubanas a Angola, é precisamente o de corrigirmos esta situação, ou seja, trabalharmos no sentido de colocarmos o nível de cooperação econômica entre os nossos dois países, pelo menos igual ao nível das relações de amizade entre os nossos dois povos. Portanto, isto é um trabalho contínuo, que vamos continuar a fazer. Os instrumentos jurídicos que acabamos de assistir, a sua assinatura aqui, vão de encontro a esta pretensão das autoridades angolanas e autoridades cubanas de levantarmos a fasquia no que diz respeito às relações de cooperação econômica entre os nossos dois países. Nós dizemos aqui, publicamente, que aceito realizar dentro de dias a visita a Cuba, portanto, correspondendo ao convite que o presidente Miguel Dias Canel acaba de me fazer, de estar presente em Havana, por ocasião, portanto, para participar na cimeira do chamado grupo dos 77, que Cuba passa a presidir a partir dessa data. Portanto, o presidente Dias Canel pode contar com a minha presença e participação ativa nesta cimeira. Sempre será uma oportunidade, dias depois de sair de Havana, de continuarmos, portanto, a renovar, digamos, os votos de amizade e de cooperação bilateral entre Angola e Cuba. Muito obrigado. Excelentíssimo compañero João Lourenço, presidente da República de Angola, companheiros da direção do governo da República de Angola, companheiros da delegacia cubana, representantes dos meios de prensa que nos acompanham. Ante todo, nós queremos agradecer a nosso irmão, o presidente Lourenço, por essas sentidas palavras para Cuba e por a maneira que ele tem reflexão, o conteúdo das conversas oficiales que temos sostenido no dia de hoje, durante esta visita que fazemos à Havana República de Angola. E não podemos ocultar toda a satisfação que sentimos ao realizar esta visita. Quando estamos em Angola, ademais de que vocês nos oferecem como se fosse a nossa própria casa, também, por esse afecto que recebimos e por os sentimentos que temos hacia Angola, nós nos sentimos como em nossa própria casa. Esta era uma visita deseada, anhelada. Nós nos propomos realizarmos no ano 2020 e, lamentablemente, toda a situação da pandemia que afectou ao mundo inteiro, as prioridades que tiveram que dar nossos respectivos governos a toda esta situação global e, em particular, nos nossos países, impidiu que a pudéssemos realizar com anterioridade. Mas, finalmente, estamos aqui e temos tenido, realmente, conversas muito importantes e que marcan um hito em nossas relações e também no presente e no futuro de tudo o que podemos fazer de maneira conjunta. lhe expressado ao companheiro presidente Lourenço e também ao equipe de governo da República de Angola, que somos portadores para o governo e para o povo angolano, de um afectuoso saludo do general de ejército, Raúl Castro Ruz, que guarda um profundo sentimento de admiración, de cariño e de respeito para o povo e o governo angolano. Esta visita a realizamos quando também se estão conmemorando importantes fechas que têm uma enorme significação para Angola e também para Cuba. Este ano se vai conmemorar o 48 aniversário da independência de Angola. Para os cubanos, cada ano de aniversário da independência de Angola nos remonta, nos faz buscar uma referência no legado do Dr. Agostino Neto como padre fundador da nação angolana. Realmente, de Neto, de quem comemoramos de conjunto com a Embajada de Angola em Cuba recentemente, seu centenário, Cuba guarda um profundo sentimento por a amistade que nos professou e também porque nos deu a oportunidade de participar junto a vocês no processo de independência angolana. em este mês se comemora também o 40 aniversário da batalha de Cangamba que terminou com uma vitória das forças populares por a liberação de Angola e na que também participaram cooperantes colaboradores cubanos de nossas forças armadas revolucionárias. Foi um hito importante, foi uma das batalhas mais importantes da independência em Angola. E explico essas coisas porque eu acho que sempre nas relações entre nossas duas nacionas, entre nossos dois povos, tem que fazer busca, tem que fazer referências em essa história. Porque essa história é de as que se formaram as bases fundamentais de umas relações que se caracterizam por o respeito mutuo, por a amistade e, sobre todo, por a solidariedade. Nesta história comum como povos, como foi precisamente durante os terríveis sucessos da esclavidade promovida por os regimes coloniais. Hijos de esta terra africana, hijos de Angola, foram arrancados de sua terra, do lugar onde os viu nascer e foram levados a trabalhar como esclavos a América e, em particular, a Cuba. Esos hijos de Angola, esses hijos de África, buscaram e lucharam por sua liberdade em tierras cubanas. Formaram parte de as tropas independentistas de nossos mambici. Llegaron a Cuba e desenvolveram suas costumbres, sua arte, sua cultura e, portanto, esa sangra africana está tamén na sangra dos cubanos. Os cubanos forman parte do nascimento da nación cubana e hai moitas coisas que os historiadores, os investigadores, pero que en o pobo, reconocemos que nos adquirimos e que están en nosso carácter, entre outras coisas, porque nos hemos heredado tamén de esa estirpe africana, de esa estirpe angolana. Entre eles, esa rebeldía, ese sentimento por a justicia, ese sentimento por a liberdade e por a independencia ao que nunca renunciamos. Depois, tamén tivemos a oportunidade de acrescentar esas relaciones durante o período de lucha por a independencia de Angola. E como expresou o nosso comandante en jefe, como o ha expresado tamén Raúl, foi um momento que tivemos a oportunidade de saldar a dúvida que teníamos con África e, en particular, con a nación angolana. E, depois, de lograr a independencia já na paz, tamén nosos povos, nosos gobiernos han podido trabajar de maneira conjunta en programas que mutuamente nos han beneficiado para o desarrollo de nosos povos, para a busca da prosperidade de nosos povos e de nosas naciones. Esos sentimientos que tenen que ver con a historia e con a naturaleza de nosas relaciones. Anoche sustituimos un encuentro con representantes do personal de colaboración cubana en Angola, en particular con con muchos médicos e personal de la salud e nos vemos reflejados en toda a súa verdadeira magnitud, en toda a súa dimensión, en as expresiones, en o compromiso e nos sentimientos dos cooperantes cubanos. que hablan de Angola como se fuera de su propia patria, que hablan de la entrega en la calidad de sus servicios al pueblo angolano como sus hermanos, como sus compañeros. y eso realmente nos conmovió porque uno tiene esas convicciones pero cuando las ve que las comparte un pueblo entero que se comparte incluso desde el ejercicio de la cooperación solidaria internacionalista, indudablemente uno vive un momento de enaltecimiento de esos sentimientos que han forjado nuestra identidad como naciones y como pueblo. Y hay hechos que pueden parecer muy triviales, que pueden parecer muy comunes en todo lo que acontece alrededor de los cubanos y los angolanos pero que están presentes en las expresiones más cotidianas y más diarias de nuestra vida. Yo aquí pondría dos ejemplos que también son digamos simples pero que reflejan esa magnitud esa dimensión. En la composición de nuestra delegación ustedes pueden apreciar que hay raíces africanas. También quiero destacar que en esta delegación hay dos integrantes que cumplieron misión internacionalista en la etapa de la guerra aquí en Angola nuestro canciller y la viceministra primera del comercio exterior. Por lo tanto esos sentimientos están arraigados en los representantes del pueblo cubano están arraigados también en los sentimientos de las nuevas generaciones que hoy en ambos países asumen los procesos de continuidad de independencia de Angola y de Cuba y por eso compartimos con el compañero presidente Lorenzo la alta responsabilidad que tenemos los integrantes de esta generación que por procesos naturales han ido ocupando las principales responsabilidades en el partido el gobierno y el estado en ambos países de dar continuidad de seguir fortaleciendo esos lazos de amistad que son históricos y sobre todo el compromiso con que tenemos que las nuevas generaciones nazcan crezcan se desarrollen y multipliquen también esos sentimientos para que realmente sean indestructibles como todos aspiramos y como lo han sido hasta ahora nuestras profundas relaciones a las que ya nos hemos referido hemos agradecido al gobierno angolano al pueblo angolano y a su presidente el apoyo que nos han dado en todos estos años en la lucha contra el bloqueo genocida del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba e também com as denuncias que ha hecho Angola tanto em Naciones Unidas como na União Africana da inclusão de Cuba na lista de países que supostamente apoian o terrorismo temos agradecido também o apoio que a comunidade do povo angolano e também os gestos de gobierno han tenido com Cuba em momentos muito dramáticos que temos vivido nos últimos anos e particularmente destaco as mais de 70 toneladas de medicamentos de insumos de materiales necessários para a nossa población de alimentos que foram enviados desde Angola a Cuba em ocasião do incêndio na base de supertanquero de Matanzi e também por os daños provocados por o huracão Ian no passado ano nas provincias mais occidentais do nosso país temos agradecido os cálidos mensagens que nos chegaron a Cuba desde o presidente Lorenzo em enero em ocasião do triunfo da revolução cubana e mais recentemente o 26 de julio em ocasião do 70 aniversário do assalto ao quartel mancada também agradecemos profundamente que vocês tenham tomado a determinação de honrar com o nome do general de brigada Raúl Díaz Arguelles a um novo hospital que inaugurarão recentemente na região de Cuança Sul esse é também digamos um reconhecimento a todo o que nos compenetrou a luta por a independência angola e Raúl Díaz Arguelles é um dos exemplos de essa entrega internacionalista por um dos filhos de Cuba para Angola e também temos agradecido as mostras de afecto que recebimos desde Angola de muitas pessoas em ocasião do deceso do general de brigada Moracen que também é um símbolo das relações entre nossos países temos dado uma importância muito intencionada em estas conversas para a profundização das relações bilaterais sobre todo com o propósito de levar o alcance das relações econômicas comerciales e financeiras ao mesmo nível em que se encontram as excelentes relações políticas e sobre todo com a intenção a partir das propostas que fez o presidente Lorenzo de levar toda esta colaboración e toda esta cooperación a programas que puedan ser realizables tenendo em conta as exigencias e os retos que nos impõe a coyuntura internacional e também que nos permite aprovechar melhor as potencialidades com as que nos podemos complementar cada um de os países em esse sentido temos ratificado nossa voluntade de manter de continuar de ampliar a cooperación a colaboración a amistade e a solidaried com a República de Angola e temos patentizado ou expressado nossa satisfação por os resultados que teve a 15 Comissão Intergovernamental Cuba-Angola que se desenvolveu no ano passado mês de abril e na qual emergieron importantes acordos para o desenvolvimento da colaboración de hecho temos que destacar que Angola é o país de África en o qual temos uma colaboración e por isso damos muita importância aos acordos que hoje temos firmado aos outros acordos que estamos trabalhando de maneras conjuntas todas as partes e a conclusão da agenda econômico bilateral para o período 2024 ou 2026 que está em consulta entre as partes angolanas e a parte cubana temos atualizado também a direcção do governo angolano da difícil situação que vive o nosso país ocasionada por o recrudecimento do bloqueio a partir das 240 medidas de recrudecimento que aplicou a Administração Trump e que a manter sem nenhuma alteração a Administração Biden e que a atacar a qualidade de vida de nosso povo e que provocou muitas limitações na vida cotidiana das cubanas e dos cubanos temos reconhecido também o importante papel que joga Angola nessa vocação de garantizar a paz na região africana os gestos que vocês têm ter as preocupações que têm com todo um grupo de conflitos que podem acontecer em alguns países africanos e também o liderazgo que está desenvolvendo Angola na organização de estados de África do Caribe do Caribe e do Pacífico e também em na associação de estados para o desenvolvimento do África austral do Caribe do Caribe do Caribe do Caribe do Caribe que desenvolve a presidência pro-têmpore do Grupo dos 77, a nosso interesse em intensificar o trabalho do Grupo dos 77 para reflexionar o abordagem dos problemas que compartilhamos entre todos estes países e o colocamos ao tanto, já havíamos cursado a invitação, da próxima cumprinha que vamos desenvolver na Habana do Grupo dos 77, sobretudo desde a perspectiva de como nos países do Grupo desde a ciência e a inovación podemos promover a solução a muitos dos problemas que nos afectam. E neste sentido, temos pedido que se compreenda a necessidade da participação de Angola e do seu presidente neste evento, por o liderazgo que tem nos grupos de países que mencioné anteriormente, e também porque foi o presidente Lourenço um apaixonado da ciência, da inovação, das novas tecnologias. Há uma experiência muito própria em Angola na promoção deste tema, e eu acho que a presença do presidente Lourenço em esta cumprinha vai aportar muito desde a visão dos países do sul, desde a visão dos países africanos e desde a visão de Angola para todos os que participamos em Angola. E felizmente encontrado uma resposta de reafirmação, de confirmação de essa visita, a qual agradecemos rotundamente. Esse foi o conteúdo fundamental das nossas conversas, as ideias compartilhadas, e eu acho que, como sempre que nos encontramos, mais que conversas de conversas oficiales, se convierten em conversas de esperança, em conversas de sonho, em conversas de realização, em conversas de presente e também em conversas para o futuro. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Srs. Presidentes, e terminá-los. E aí estão as declarações dos Presidentes da República de Angola, João Lourenço e da República de Cuba, Miguel Dias Canel Bermúdez, que está em visita oficial de Estado à República de Angola. É o sublinhar das relações tradicionais de amizade e de solidariedade entre os dois países e povos, e ficou aqui patente, digamos assim, o compromisso de continuarem a cooperar, e sempre em várias áreas, a partir da área político-diplomática e até aos assuntos de cooperação. Miguel Dias Canel disse mesmo que Angola é o país de África com quem o seu país mantém a maior relação de cooperação. São laços cimentados por vários anos de cooperação. Lembro que Cuba esteve presente nos primórdios da independência de Angola e empenhou-se ao lado dos angolanos também para inviabilizar certos desígnios imperialistas que na altura obviavam, digamos, impedir a independência de Angola. E deste ponto de vista há aqui o sublinhar também do 48º aniversário da independência nacional que se vai comemorar ainda este ano. Portanto, por enquanto é tudo. A partir do Palácio Presidencial vamos colocar um ponto e vírgula na certeza de que vamos continuar na antena, na programação informativa da televisão pública de Angola com todas as incidências desta visita do Estado do Presidente de Cuba, Miguel Mário Dias Canel, Bermúdez. Então, muito boa tarde. Obrigado. Obrigado.